Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém fala, mas eu falo. Que campanha foda vai fazendo o Red Bull Bragantino, novo vice-líder do Brasileirão. Esse jogo que aconteceu, Bragantino e Palmeira. Olha a posição que o Palmeira tá. Palmeira estava em segunda, atrás do líder. A sete pontos do líder. Depois dessa derrota, jogou o Palmeira lá pra baixo, o Red Bull. O Red Bull ganhou o Palmeira de 2x1, de virada. Mérito de quem? Do Red Bull Bragantino. Jogo limpo, né? Olha aí, ó. Palmeira estava acima do Grêmio. Estava vice-líder do Botafogo. A sete pontos. Quer dizer o quê? Jogou lá pra baixo. Um 44 ainda, né? Porque se tivesse ganhado, estaria a quatro pontos do líder, né? Então, quer dizer o quê? Mérito de quem? Mérito do Bragantino por ter ganhado limpo. Porque o Palmeira jogou com a base todinha. Time reserva. Garotos pequenininhos. Vamos dizer assim, né? Que não dava pra jogar a altura do Red Bull Bragantino. Então, o Red Bull ficou em segundo. Quer dizer o quê? Depois dessa derrota, o Palmeira estava priorizando o quê? Libertadores. Se acontecer de o Palmeira ser eliminado na Libertadores, o que vai acontecer? Que o Palmeira não vai ganhar mais nada esse ano. Fora os outros tiros que ele ganhou, né? Mas em relação ao Brasileirão e Libertadores. Quer dizer o quê? Se o Palmeira tivesse primeiro empatado, você, torcedor palmeirense, estaria mais tranquilo, né? Mais calmo. Mas como ele perdeu, você vai se acalmar quando ele passar de fase em cima do Boca Juno. Não é verdade? Não é desse jeito não que vai acontecer. Ó, a posição. 41 pontos, Botafogo. 45, Bragantino. Grêmio vai 44, passou o Palmeira. E o Palmeira ficou em quarto. Acima do Xerinho, né? Que é o Flamengo, né? Ó. Red Bull Bragantino, vice-líder do Brasileirão. Parabéns. Né? Se não fosse essa contratação, teríamos reserva à altura dos titulares. Nós só temos jogador titular. Reserva nós não temos nenhum, não. Né? Aí temos que jogar com quem? Com a base. Com a base. É desse jeito. O culpado, ó. Aquele tal de barro, aquela tal de carminha, né? A presidenta do Verdão. Comenta lá. O que é que você achou? Parabéns, Red Bull. Você jogou demais. Ah. Segue nós, ó. Pega a visão. E aí O que é que você achou?